Bom, então, continuando, meus amores, aqui é a partir desse ponto, a gente parou aqui nesse ponto na aula de ontem, eu fiz algumas modificações nesse slide para ele ficar mais enxutinho, mais completinho, tá? Então, vamos lá, vamos dar só uma revisada bem rápido no que a gente viu ontem, tá? Então, nós paramos aqui, nesse ponto sobre urbanização do Brasil, certo? A gente tem três e mais aí, né? A cidade de Mariana, na parte de cima, né? A sua esquerda, em cima, na sua direita, tem a cidade de Sabará, e embaixo, do lado esquerdo, tem a cidade de Vila Rica, uma cidade lindíssima, como eu falei para vocês ontem. Eu tenho muita vontade de visitar essa cidade, certo? Mas vamos lá. Bom, gente, a nossa aula de ontem foi basicamente para que vocês entendam, para que vocês pudessem entender, na verdade, a importância dos bandeirantes, certo? Tirando aquele fato de eles terem, graças a eles terem roubado, tomado a terra que era... que era dos... Que eram ladrões, professor, ladrões. Espanhóis, né? Que eram dos espanhóis. Essa rota dos bandeirantes, ela foi muito importante, tá? Então, como eu falei para vocês, por que ela foi importante? Gente, porque ela acabou dinamizando o comércio, né? A gente comentou bastante na aula de ontem sobre isso, né? Inclusive, um dos motivos daquelas capitaneias hereditárias, lembra lá, gente, que eram 15 ao todo, né? Um dos motivos, um dos grandes motivos, na verdade, das capitaneias de não ter dado certo foi justamente por isso, né? Que não tinha comunicação, né? Às vezes, uma capitaneia estava precisando de alguma coisa que a outra poderia até ter para ajudar, mas não tinha comunicação, não tinha como se ajudar, né? Por isso que as capitaneias não deram certo. E agora não, gente. Agora, com os bandeirantes, vocês podem ver no mapinha aqui ao lado, né? Essa linhazinha vermelha aqui, ó. Isso aqui é tudo rota comercial, né? Rota para levar ouro, para levar coisas, certo? E aí nós chegamos aqui nesse mapinha, né? Que ele está mais ampliado, dá para a gente ver melhor. Olha o tanto de rotas, né? Lembrando, meus amores, não esqueçam disso, que toda essa região aqui do oeste do Brasil, tá? Ou seja, do lado esquerdo, foi furtado, tá? Lembrando que o tratado de Tordesilhas era aqui, ó. Ó, está vendo onde eu esqueci aqui a linha vermelha? Então, a parte que pertencia a Portugal era essa parte aqui, ó. A parte do lado esquerdo, tá? Então, a parte que pertencia a Portugal era essa parte aqui, ó. Tá? Do lado esquerdo. Esse outro lado todinho aqui pertencia à Espanha, né? E mesmo assim, né? Os bandeirantes foram lá e furtaram tudo. Professor, eles eram tão miseráveis que furtaram assim, no cantinho, ó, da linha aí, no cantinho do lado dos espanhóis. É, já para pegar a maior fronteira possível, né? Bom, então vamos lá. Não é direito, não? Do lado esquerdo, no caso. É o nosso lado esquerdo, tá? Para que você está olhando para a tela, fica do seu lado esquerdo. Certo? Não sei se você esteja com a tela invertida. Mas se você estiver olhando para a tela, é do seu lado esquerdo. Mas se você for olhar do ponto de vista do mapa, é do lado direito. Certo? Mas para mim, está parecendo que é do lado direito. O que que é do lado direito, Paulinha? A parte divisão. Mas a parte dos espanhóis que eu estou falando é essa daqui, ó. Do lado esquerdo. Essa daqui do lado direito. Então quem matou, marcou outro. Ô, meu amor, você não presteu atenção na explicação. Eu disse que toda parte A Paula não conseguiu tanto que eu não sei mais qual é o direito ou esse daí. Ó, vamos lá. É porque a Paulinha se desligou, ó. A Paulinha se desligou, ó. Deixa eu fazer essa linha de novo. O Idos reiniciou, o Idos reiniciou. Foi. Ó, eu comentei que toda essa parte aqui do lado direito, do nosso lado direito aqui, ó. É a região que pertencia a Portugal. E toda essa parte aqui do lado esquerdo, ou seja, a maior parte pertencia à Espanha. Tá? Foi isso que eu quis dizer. Não, é porque eu ouvi assim, ó, Gegê. Que a parte do lado esquerdo era de Portugal e a do direito era da Espanha. Ah, entendi, entendi. Mas era da Espanha. Bom, vamos lá. Vamos avançar mais, tá? Se vocês terem rever isso aqui, vocês vão lá assistir a uma aula de ontem. E aqui nós falamos a origem do famosíssimo feijão tropeiro, né? Que é um prato típico aí de Goiás, de Minas Gerais, aliás, mas que existe no Brasil inteiro. E aí, quem era que esse feijão levou o nome por quê? Por causa desses transportadores, né? As transportadoras da época eram eles, né? Eram esses homens, né? que iam ali utilizando cavalos, burros, né? Para poder levar mercadoria, né? Geralmente alimentos e outros produtos, né? Cachaça, roupa também, enfim, né? Alguns produtos que eram necessários, tá? E eles eram quem fazia todo esse abastecimento, né? Das cidades, levando de um lugar para o outro. Eram uns homens que conheciam as rotas e tal. Como eu falei para vocês ontem, gente, não era um ricão, né? Não era um povo assim, ricão. Mas era uma galera que conhecia muito bem o território brasileiro e por isso ganhava bastante dinheiro, né? Não bastante, mas um dinheiro legal, né? Ganhava um dinheirozinho legal, né? Por causa dessas rotas, certo? Vamos lá. Falamos também sobre outra função, né? Que era muito importante na época, nos boiadeiros, tá? Que eles eram quem levavam o ouro, tá? Como eu comentei com vocês ontem, o ouro é um metal pesado, né? Então era preciso de um animal forte para carregar, tá? Então um burrinho não daria conta de levar. Mas um touro, né? Um boi, ele é forte, tá? Então ele suporta levar o peso de várias sacas de ouro, tá? E embaixo os comboieiros que era quem transportava os escravos, né? Você pode ver aqui nessa imagem do seu lado direito, tá? Você pode ver aqui os comboieiros, tá? Do seu lado direito, né? Aqui, ó. Os comboieiros e aqui, os boiadeiros. Certo? Então os comboieiros eram quem levava os escravos. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. E aí nós paramos nesse ponto aqui, tá? Então a partir de agora, gente, bastante atenção, tá? Porque isso aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes do assunto é você entender os impostos, tá? Todo mundo sabe o que é um imposto, né, pessoal? Imposto é uma quantia que você paga, tá? É uma certa quantia que você paga, tá? Por algum tipo de serviço ou para manutenção do país que você vive, tá? De alguma maneira. Muita gente diz assim Ah, mas imposto é roubo. Não, gente. Imposto não é roubo. O imposto, ele serve para manutenção de um lugar, tá? De um país, de uma região, de um local ou é um imposto que você paga por um serviço que você recebe, certo? Claro, isso na teoria, tá? Isso na lei, no papel. Porque na prática aí realmente faz sentido que você diz que imposto é roubo. E o Brasil é o país que mais rouba a gente, né? Acho que eu já comentei com vocês em outras aulas, né? Gente, o Brasil é o país que mais cobra imposto do mundo. Entende? Do mundo inteiro o Brasil é o país que mais cobra imposto. Impostos caríssimos, né? Imagina vocês aí quando chegou uma conta de luz pessoal na casa de vocês vamos supor que, sei lá na casa da Larissa chegou uma conta de luz de cem reais. Pode ter certeza absoluta? Cinquenta reais é imposto. Ou seja, o que você gastou foi só cinquenta. Mas eles cobram cinquenta reais a mais de imposto. Você compra alguma coisa no supermercado, sei lá eu comprei lá um quilo de feijão cinco reais. Pode ter certeza absoluta, gente. Dois e pouco três reais é imposto. Entende? Então tudo que você faz se você compra uma moto bicho quem tem veículo vocês sabem muito bem os pais de vocês que tem veículo pergunta pra eles sobre o emplacamento todo ano. Você tem que pagar o emplacamento e tem que pagar o documento da moto que é quebra do Ministério da Fazenda que a gente chama a famosa amarelinha. Cara, é imposto. Entende? Então assim... Professor? Oi? Também alguma coisa eu esqueci como você fala alguma coisa aí da rua que a rua é pública todo mundo faz que é rua pública mas nós estamos pagando pra andar. Exatamente, exatamente. é o IPVA esse aí é o IPVA ou seja é um imposto que você paga porque você está andando nas ruas de Brasil ou seja você está desgastando a rua e a rua precisa ser de manutenção aí você tem que pagar o imposto. Cara, é assim chega assim absurdo Eu acho isso uma falta de... É, assim viu Paulinha esse imposto esse imposto ele até assim até seria interessante se ele fosse utilizado da maneira correta e não fosse tão alto porque realmente com muitos carros toda cidade tem muitos carros tem muitos veículos obviamente isso é lógico vai desgastar as ruas vai esburascar as ruas vai quebrar canos e tal então é pra... o imposto serve pra isso pra manutenção desses locais entendeu? Vamos supor que tem uma via que está esburacada uma rodovia por exemplo está esburacada está precisando de reforma é com o dinheiro desses impostos né que vai ser reformado mas o problema é que no Brasil não acontece isso você entra nas ruas de Arapiraca você tem que andar que nem um ninja desviando porque é buraco é cano quebrado é... né é... o que é tanto tanto é que você está na mão do que é o 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 que é tá ligado o bom sucesso sabe onde é que fica né o bom sucesso na frente das pessoas tem um roubo enorme que toda vez que chove fica parecendo uma piscina né você vai entrar tem um rombo também quando chove ninguém pode passar por lá pois é é nesse sentido gente que a gente imagina né por isso que o pessoal diz que imposto é roubo na verdade não é o imposto que é roubo é os governantes que usam os impostos para nos roubar tá entendendo assim cara então isso aqui depois vocês terem uma ideia tá do que a gente tá falando aqui é Pedro pode falar Pedro você ia falar alguma coisa quando e também quando eles fazem eles não fazem direito aqui na minha rua isso eles fizeram assim já tava feito mas eles destruíram pra consertar o campo tudo bem pra não fazer as coisas mas quando eles tamparam fez pior buraco pra caramba lá só funciona de um lado e ainda tem que ficar lá estredinho com outros carros aqui na rua aqui na rua que eu moro eu moro aqui no bairro de Locoelho mas já é próximo ao Jandes das Paineiras né aqui e cara na rua que eu moro que é a rua Rosamística que é a rua principal que dá pra cima de Jandes das Paineiras mano do céu velho os caras consertam um buraco no mesmo dia já tem outro na rua então assim é um serviço completamente mal feito eu tenho outra reclamação a fazer já tem um acidente parece que a pessoa tá andando na lua né tanto buraco é só pra vocês terem uma ideia pessoal aqui de que esses impostos aqui a gente fez um panorama trazendo pra hoje na prática no nosso dia a dia a gente vê isso mas esse tipo de roubo através dos impostos isso não é de agora tá e é nesse ponto que é interessante essa parte do assunto gente porque olha só a coroa portuguesa possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro tá então gente os portugueses lembrando pessoal o Brasil né esse ouro que era extraído do Brasil não ficava para os brasileiros tá não esqueçam disso porque o Brasil pertencia a quem a Portugal tô lembrando o Brasil era colônia e Portugal era metrópole então o Brasil pertencia a Portugal certo então gente tem alguém que tá com o óleo ligado que tá saindo uns barulhinhos aqui desliga o óleo de vocês ah beleza você valeu viu gente então assim esse ouro que era extraído tinha que ser dado ou pago imposto pra Portugal então e outra olha o que que tá dizendo aqui gente olha para ver que o texto utilizou aqui era uma fiscalização rigorosa meu irmão entendeu ou seja eles estavam ali no pé não deixavam não deixavam passar uma grama tá então olha só exercendo seu controle por meio de impostos e órgãos específicos a ideia cara olha pra aqui gente você vê que a corrupção no Brasil não é de hoje não é antiga ó a ideia era explorar ao máximo e investir pouco ou seja era explorar os trabalhadores até o limite da vida deles inclusive não sei se eu falei pra vocês nas aulas passadas gente muitas daquelas pessoas que trabalhavam nas minas elas acabavam morrendo de trabalho já imaginou que você morrer de fome de trabalho forçado né fala aí Paulinha ou seja é né a gente nunca ia ter uma evolução porque é desde sempre como nós vamos ter uma evolução e esse é o nosso exemplo é isso não é isso cara inclusive eu tô dando aula pro oitavo ano agora sobre independência dos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos na época que era 13 colônias 13 colônias vocês vão ver isso lá no oitavo ano também comigo e tipo houve duas colonizações diferentes uma de exploração e uma de povoamento por isso que o norte é muito mais desenvolvido do que o sul porque a colonização do sul gente foi igualzinha a essa nossa a nossa colonização aqui foi de exploração ou seja a gente foi explorado olha o que que tem dizendo aqui gente no próximo ponto a ideia era explorar ao máximo meu irmão por que a gente não foi colonizinho pelo pelos pais aí bom que colonizou os Estados Unidos em vez de Portugal Portugal o problema Raíssa meu amor não foi nem seu fato de ser Portugal entende o problema foi o fato foram os objetivos dele naquele momento entendeu era explorar ao máximo até porque vocês devem estar lembrados que na mesma época quem foi que saiu nas navegações primeiro Portugal e Espanha certo Portugal pegou essa parte do Brasil e a Espanha pegou o outro lado o oeste da América do Sul não foi estão lembrados que a Espanha fez a mesma coisa lá nos nos Incas Maias e Astecas massacrou a galera roubou tudo que tinha lá então você observa gente que na verdade não é porque foi Portugal inclusive se fosse a Espanha seria do mesmo jeito ou até pior entende por que que vocês acham que os países de América Latina são tão pobres pessoal os países de América Central a Guiana a Guiana Francesa Chile Paraguai Uruguai Bolívia Venezuela porque foram colonizados por outro explorador essa é a diferença entendeu era o tipo de mentalidade era diferente entendeu por isso que os Estados Unidos deu certo porque ele foi colonizado as colônias do norte acabaram vencendo vocês vão ver isso lá no oitavo ano e assim resumidamente o que prevaleceu lá foi a colônia de povoamento ou seja um tipo de colônia que visava o avanço visava o comércio interno visava a melhoria das pessoas visava tudo enquanto que aqui foi exploração foi roubar mesmo na cara dura o que era nosso certo então tá aqui os principais eu acho que ainda estão fazendo viu acontece com certeza vamos lá preste atenção aqui vamos lá nós temos três tipos de impostos que eram os mais importantes certo três tipos de impostos e pra isso eu vou pegar uma pessoa aqui com um exemplo vamos imaginar aqui sei lá deixa eu pegar a Paloma a Paloma vai ser a mulher do meu exemplo hoje vamos imaginar que a Paloma ela 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 é dona de uma mina de ouro ela conseguiu encontrar a mina e ela assim entre aspas ela começou a explorar aquela mina de ouro primeiro do que outras pessoas o que é que acontece tudo que a Paloma conseguir tirar dessa mina de ouro ela vai ter que pagar um quinto e gente vamos imaginar o que é um quinto de dez um quinto é a quinta parte de dez então você pega o dez e divide em cinco se você pegar o dez e dividir por cinco vai dar quanto dois dá dois dez dividido por cinco dá dois exatamente dois ou seja ó vinte por cento tá pessoal vinte por cento então o quinto nada mais era do que isso tá o quinto era isso era vinte por cento de tudo que você extraia então tá lá a Paloma achou a mina de ouro achou que ia ficar ricona das galáxias né boladona né porque a coroa portuguesa foi logo no pé dela né epa minha irmã não é assim não você tá dentro de um território que pertence a Portugal então você vai ter que pagar vinte por cento de tudo que você pegar então vamos lá a Paloma conseguiu tirar lá é sei lá cem quilos de ouro tá cem quilos de ouro e pra dar cem quilos de ouro não é muito difícil não tá porque o ouro é um metal pesado a Paloma foi lá e conseguiu tirar cem quilos de ouro dez quilos ficaria pra Portugal de graça sem ela fazer nada mas dez quilos seria de Portugal tá como é que é tipo esse imposto de tirar vinte por cento do que extrai ele era o que uma parte do que extraia na era feudal isso isso é bem parecido com o feudalismo lá é bem parecido mesmo né é você não trabalhou até morrer é a diferença é essa né então vamos lá o segundo imposto era a chamada captação oi eu acho que acontece até hoje assim é mas ainda pior porque assim tem pessoas que tem sorte e compra uma casa do tipo e vai cavar embaixo acha petróleo e aí ele diz ah vou ficar rico eu vou trabalhar depois só que não o governo vai lá e toma o petróleo todinho né pode ele compra o terreno é dele mas é pois é né ele compra o terreno diz que é dele mas mesmo assim não é dele exatamente então é só a captação a captação é o imposto sobre o número de escravos então por exemplo a Paloma percebeu que a a mina de ouro que ela começou a explorar era um trabalho muito pesado tô lembrado de trás dos dois tipos de mineração que tinha a chamada lavra que era aquele que era mais difícil precisava de mais pessoas para trabalhar precisava de muitas ferramentas né tô lembrado né e o segundo que era a faiscação né que era aquele mais simples né que era na água né que era aquela bandejinha e tudo mais mas só que agora como é uma mina de ouro e não um leito de um rio era o tipo de mineração que era chamado de lavra né que era aquela mais difícil então a Paloma percebeu que ela precisava comprar escravos e aí pra cada escravo que ela pegasse tinha que ser pago um imposto né você percebe que tá bem parecido com o feudalismo né pra cada escravo que Paloma tivesse ela teria que pagar um imposto alguns historiadores dizem gente que esse imposto chegava entre 5 e 15% dependendo do local onde você estava tá vamos arredondar pra 10% tá 10% ali então se a se a Paloma tinha 5 escravos minha irmã olha aí o tanto de imposto que ela já vai ter que pagar né e o terceiro tipo de imposto ele não era um imposto ele era um tipo de cobrança tá é a chamada derrama tá e o que era derrama vamos supor que a Paloma começou lá a explorar o ouro mas ela não tá pagando ela tá dando uma de doida tá querendo esconder ou vou dar um exemplo melhor gente você sabe muito bem que ouro não dá em árvore ouro não é igual a fruta não é que dá em árvore então o ouro acaba certo e a Paloma percebeu que aquela mina que ela tava aquela mina de ouro que ela tava tirando já não tinha mais tanto ouro assim tava acabando ela não tava mais conseguindo encontrar né e os escravos dela também não tava mais conseguindo encontrar ouro e aí ela começou a farrapar é a famosa veaca Paloma veaca né ela começou a não pagar o imposto né mas tu acha que a coroa portuguesa se importa com certeza não meu irmão a coroa portuguesa quer que ela pague de todo jeito né a coroa portuguesa não tá nem aí meu irmão se ela consegue né a coroa portuguesa olha pra ela assim meu irmão eu não quero saber se você tá conseguindo tirar ou não quero que você pague o dinheiro e aí Paloma não conseguiu pagar o dinheiro e o que que acontece gente a derrama nada mais era do que era quando soldados portugueses tinham o direito por lei de ir na casa da Paloma e pegar todos os objetos móveis o que tivesse lá de precioso até dar o valor da dívida dela né e gente vamos combinar que os soldados portugueses não é não mas se ela tinha uma jazida de ouro obviamente que ela tinha casa né pronto aí vamos lá ah mas a Paloma vamos usar uma hipótese dessa que isso é impossível tá mas vamos dar uma hipótese dessa ah a Paloma não tem casa ela viraria escrava tá tô lembrado gente lá de Roma da Roma Antiga quando tinha escravidão por dívida gente ela tinha que pagar de algum jeito sim e outra e outra dependendo da coroa portuguesa do momento em que a Paloma não sei na Roma Antiga sabe o que que aconteceria? sabe o que que aconteceria? eita Paloma seria assassinada esquartejada degolada espalhada pela cidade pra dar exemplo olha que coisa legal Paloma como é que terminou tua vida no público mataram no público tipo é em praça pública igual fizeram com tiradentes né enforca ela em praça pública depois corta em vários pedaços a gente tem um exemplo né de botar a gente rapaz meus exemplos são maravilhosos tá é é e outra gente olha que interessante viu gente olha que interessante um fato curioso é que esse quinto esse primeiro imposto aqui que era o quinto ele não ficou só nisso não tá olha o que é dizendo aqui ó deixa eu puxar uma setinha aqui pra vocês ó novo valor do quinto depois de um certo tempo agora não era mais 20% eles tabelaram o preço agora meu irmão Paloma conseguindo ou não se vira ela vai ter que pagar 1.500 quilos de ouro todo mês olha a garapinha meu irmão e agora a Paloma se desespera né e agora como é que você vai pagar meu irmão 1.500 quilos de ouro todo mês né porque até então era 20% então vamos supor Paloma só conseguiu tirar 1 quilo de ouro se fosse só 20% de 1 quilo é 200 gramas certo mas agora meu irmão coro português não tá nem aí ela não quer mais saber de 20% ela quer saber agora que todo mês você vai ter que pagar querendo ou não 1.500 quilos de ouro olha a garapa tá gente ficou alguma dúvida pessoal me digam aí vocês ficou alguma dúvida nesses 3 impostos aqui não 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 quinto não 20% do que você pegava tá captação um imposto para cada pelo número de escravos que você tinha e a derrama era quando você ficava devendo a coro portuguesa ia lá e pegava o que você tinha de mais de mais valioso tá eles poderiam tomar tua casa poderia tomar os teus móveis sei lá joias preciosas joias da família roupas caras enfim ele ia pegar o que tivesse até você conseguir pagar o valor que você estava devendo ok deu pra entender bem né gente isso aí certinho então vamos lá vamos avançar aqui um pouquinho mais tá então aqui nós temos os órgãos de controle ou seja nós temos aqui a chamada em tendência das minas que era fiscalizável o controle da distribuição de terras para exploração e cobração de impostos então gente na em tendência das minas resumidamente ó em tendência das minas resumidamente era o local onde você era vamos dizer assim eram os cobradores de imposto tá eram os caras que ficavam eram os fiscais vamos dizer assim eram os fiscais era a galera que fiscalizava vamos dar o exemplo novo da paloma todos os dias tinha um lá uma pessoa que trabalhava na tendência das minas lá para ficar fiscalizando a mina da paloma para que ela não consiga roubar nada nem tirar nada certo e a casa de fundição tá olha só para evitar o contrabando todo o ouro encontrado era fundido em barras ou seja era transformado em barras e com o selo da coroa para não ter erro colocar uma marca também era retirado o quinto tá então aqui deixa eu mostrar para vocês acho que tem uma imagem aqui para vocês gente aqui órgão de controle então a antiga em tendência das minas uma casa que ficava os órgãos de justiça e uma casa de fundição que era onde você trabalhava moldava o ouro certo bom gente devido ao tempo está quase acabando está faltando menos de um minutinho a gente vai terminar nossa aula por hoje aqui certo e a partir da próxima aula vou falar um pouquinho mais porque ficou muito rápido vou falar um pouquinho mais sobre essas duas casas tá aqui é para mandar o nome da continuidade ao assunto certo certo